Aê, Alexandre! Pra que tanto ventilador, hein? Lá na casa não tem ar-condicionado? É uma casa rústica, né? É normal, é tipo de casa rústica em busos. Não, não é busos, não. É maringuaba. Para aproveitar o feriadão com os amigos de trabalho, nada melhor do que viajar para uma linda casa de praia. Não vamos se deixar levar pela primeira impressão. E nem pela segunda. Com direito à piscina. Por que que a água é verde, hein? Porque verde é a coisa da natureza, né? Vista pro mar. Olha a praia! Isso aí é um monte de gregos. Cactos, Jussara. Cala essa boca. Isso daqui no máximo vai fazer cosquinha na gente. Cosquinha isso daí vai fazer dentro do outro. Ó, Jussara, o que que é isso? Silêncio e tranquilidade. Praia deserta? Calma, gente, vamos animar. Caroline! Enzo! Vem com a minha farofa que tá esfriando. Gente, o nome do Pitufinho. Pra usar raia pode ter um filho chamado Enzo. Eu não faço. Nesse verão. É só dar uma ajeitadinha que essa casa vai ficar lindaça, pô. O malandro. Você não distrate os meus colegas. Por quê? Que eu vou ter que demitir um deles. O funcionário exemplar. Você é um excelente companheiro de viagem. E um exímio profissional. Algum problema aí, Líman? O puxa-saco. Grande diguinho, conseguiu achar. E o solteirão. Vem, meu amor. Quero te apresentar pros meus amigos. Vão tirar férias do escritório. Ela trabalha na clínica pediátrica dos meus filhos. Você aceita convênio? Quer saber por quê, Líman? Mas não dá confusão. Quer tomar um boizinho? Quem manda tomar boizinho? Esse chuveiro tá dando choque. É sinal que tá funcionando, então. Funcionando igual teu nariz, não é, Líman? Com Daniele Vini, Cacau Protássio, Antônio Fragoso, Charles Parabente, Elisa Pinheiro, Newton Bicudo, Aline Riscado e Maurício Manfrini. O Paulinho Gogó. Ela acha que eu tô acostumada pra sustentar tudo assim, Lávi. Meu Deus do céu. Ai, gente, não. Tô falando de calor. Banheir! O papai ficou preso com a Tchernan no banheiro. O quê? Os Farofeiros. Boa tarde, o senhor faz tudo aqui. Fica à vontade. Pode fazer tudo que você quiser. Oh, 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 oh! Que parada é essa aí? Pode fazer tudo que quiser. Breve, nos cinemas.